Ei Justin, como foi sua corrida? Eu fiquei sentada aqui o tempo todo comendo biscoitos. Eles são tão bons! Bem, o suco verde tem um gosto tão incrível. É, mais ou menos. Uau, acho que Oreo nunca pareceu tão bom. Posso pegar um? Não! Você está de dieta, lembra? Bem, acho que vou ficar aqui olhando pra eles então. Seja como for, ninguém tá vendo. Eu posso comer apenas um, certo? Ai, delícia de chocolate! Como senti sua falta! É, amiga, depois te ligo. Você pegou um dos meus biscoitos? Sim, esse é certamente um biscoito delicioso. Então, acho que você gostaria de comer 100 deles, não? Uau, isso é um monte de biscoitos. Você tem certeza de que está pronto, Justin? Espere um segundo. O que você vai fazer com o recheio? Você sabe que essa é a melhor parte, né? Bem, algo me diz que existe um método para essa loucura. Sim, parece que o Justin está fazendo um sanduíche gigante de creme Oreo. Olha só, ele nunca se concentrou tanto na sua vida. Onde ele aprendeu a cortar e picar esses biscoitos? Ai, olha como ele está feliz. Continue, você está quase lá. Certifique-se de que não caiam. Senhoras e senhores, aí está. O Oreo mais alto que já se viu. E por fim, o biscoito de cima. Uhul, estou muito orgulhosa de você. Peraí, você sabe que tem que comer isso, certo? Como eu vou colocar isso tudo na minha boca? Algo me diz que vou me divertir tentando. Que creme santo, é delicioso! Ei, quer compartilhar essa riqueza? Só uma pequena mordida, por favor! Tudo bem, hora de ir para o banho e colocar minha máscara. Já acabou? Vamos lá, não sobrou mais nada? Ah, oi Amy, só falta lavar minha máscara. Por que você está olhando assim para mim? Ah, pouco importa. Eu sei a maneira perfeita de ensiná-lo a nunca tocar minhas coisas novamente. Tudo limpo? Estou prestes a induzir o Justin a pensar que minha loção bronzeadora é, na verdade, creme hidratante. Basta uma troca rápida de etiqueta e estamos prontos. E agora, esperamos que a mágica aconteça. Mas primeiro tenho que sair da cena do crime. Tudo bem, vamos ver aqui. Eu poderia usar um pouco de loção na minha pele. Ah, sim, isso mesmo! Ah, rapaz, eu não usaria tanto se fosse você, Justin. Está na hora do desafio das 100 camadas, baby! Aposto que o Justin mudaria de ideia se soubesse que está usando loção bronzeadora e não creme hidratante. Ah, caramba, ele vai ficar irreconhecível depois disso. Nossa, isso é bastante cansativo. Opa, cuidado pra não colocar nos olhos, cara! É seguro colocar muitas camadas dessa coisa? Acho que descobriremos em breve, não é? Tudo bem, estamos quase lá. Mas ainda faltam umas 20 camadas ou mais. Bem, acho que terminamos agora. Eu lavaria bem essas mãos se fosse você. Ah, foi um bom sono. Talvez tenha algo errado com a minha máscara facial. Loção bronzeadora? Bem, parece que alguém vai avisar que está doente e não poderá atrapalhar hoje. Quer ver uma pecadinha perfeita? Tudo que você precisa é de um rolo de fita adesiva. Vamos acelerar um pouquinho. Está ficando ótimo. Que comecem os jogos. E agora? Compras feitas com sucesso. Opa! Minha boca! Caramba! Que raiz está acontecendo aqui? Kylie? Sim? Eu trouxe um presente especial pra você. Você merece. Sem camadas de fita adesiva? E trate de limpar essa bagunça também. Ok, estou preparada. Isso não deve demorar muito, né? E com todas essas cores divertidas, a porta vai ficar linda. Vou fazer uma obra de arte por aqui. Veja só como está ficando. E nem acabei ainda. Preciso dar um jeito de caber tudo aqui. Isso cansa, viu? Já nem sinto mais meus braços. Estou chegando quase ao 100. Ok, só mais algumas fitas. Alguém aí tem uma toalha? E sem! Pronto. Está feliz agora, Julie? Quase. Esqueci que tinha pedido pizza! Com o queijo derretido à nossa espera... Só resta uma coisa a fazer. Atacar! Hora de usar a cabeça. Diga oi à minha nova amiga. Estou dentro! Continue cortando! Estamos chegando, pizza! Ufa! Ai, que alívio! Pronta para matar a fome? Estou tão empolgada com a festa de hoje à noite! Ei! Preciso disso para o meu penteado! Ou não! Esse penteado vai ficar intacto a noite toda. Acho que vou deixar o meu solto, então. Já acabou? É todo o seu! Obrigada! Você usou tudo, Kylie! Tchauzinho! Somar o Mota! Hoje será um ótimo dia! Ainda mais com este cabelo lindo! E já sei como ficar com o spray todo pra mim! Sua vez, Kylie! Você teve coragem de trocar o spray fixador por tinta? Você quer dizer, sem camadas de tinta, né? Não consigo! Relaxe! Eu te ajudo! Tomara que essa coisa saia com água depois! Agora que espalhamos seu cabelo, podemos começar! A primeira camada tá quase pronta! Por que usar uma cor só, né? Tô usando minha técnica especial! Tomara que você goste de azul! Eu tô curiosa pra ver como ficou! Olá, glitter! Aguente firme! Estamos quase lá, garota! Cuidado com os meus olhos, Julie! Só mais algumas camadas! Prontinho! Fizemos cem camadas, bebê! Agora é só secar bem! Essa coisa fede, hein? Agora vou levantar! Não ficou lindo? Parece que levei um choque! Quem sabe seria a precursora de um novo estilo de cabelo? Quem tá ligando? Eu não deveria ter atendido! Dessa vez, vamos abrir o céu primeiro! Sai! Isso é meu! Fica com o céu! Aqui vou eu! O quê? Uma única coma de ursinho? E nem é do meu sabor favorito! Podia ser algo assim, sabe? Mais mágico! Tem alguém aí procurando por magia? Eu sou o mago pra todas as suas necessidades mágicas! Tem algo aqui de que você goste? Uh! Vou ficar com esse vaso de flores, por favor! Hum! Como eu posso usar isso pra resolver o meu problema com a comida? Acho que vou pegar a varinha mágica, então! Aproveitem as suas escolhas mágicas! Uau, isso foi meio estranho! Mas pelo menos eu tenho meu vaso de flores! Ei, e se eu plantar esse ursinho de goma? Vou tentar! Mas vamos nós, ursinho! Provavelmente precisa de um pouco de água pra crescer! Pronto! Deve ser o suficiente! Uau! Algo mágico tá acontecendo! Ah! Uma árvore de gomas de ursinho! É a coisa mais incrível que eu já vi! Agora eu tenho mais uma tonelada de gomas pra comer! Hum! Essa é uma goma de ursinho muito boa! A melhor que eu já comi! Ok! Minha vez, então! Um prato cheio de ursinhos de goma! Hum! E eu ainda tenho essa varinha mágica! Aham! Vamos tentar! Abracadabra! Uau! Tem uma manga cheia de balas de goma! Olha só quantas balas tem aqui! E elas são tão bonitas! Acho que uma roupa pegajosa pode ser a próxima grande tendência fashion, hein? Agora é hora de saber que gosto isso tem! Muito bom! Tô muito feliz por ter escolhido aquela varinha! Ei! Incrível essa manga de gomas! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto